Olha o Antônio Pimento, o programa Linha Dura foi chamado aqui por moradores nessa rotatória cruzamento das avenidas Sebastião Rangel com Berramino Cota Pacheco é isso mesmo, local esse, tem vários acidentes ocorrendo a sinalização está no local, mas motoristas não respeitam essa rotatória moradores reclamam de acidentes, inclusive acidentes graves que ocorrem aqui e a gente vai conversar com alguns aqui e saber detalhes o que eles reindicam ou o que eles pedem a respeito aí para organizar aqui o local onde há muitos acidentes no local a gente observa até viaturas da Polícia Militar dando esse apoio inclusive, vamos mostrar aqui a rotatória a gente observa já aqui o olho de gato, foi arrancado segundo informações da Polícia Militar, as pessoas que sobem aqui a Sebastião Rangel não respeitam esse sinal de pare inclusive, vem a se chocar com outro veículo que vem pela Belarmino Cota Pacheco a gente vai saber detalhes, inclusive a Polícia Militar estar aqui vamos saber detalhes também a respeito aí dessas ocorrências que são chamados aqui no local inclusive, eu estou aqui com o Cabo Etos Moraes no caso é isso, eles são chamados constantemente aqui a acidentes o que ocorre aqui? O pessoal não respeita a sinalização de pare? o pessoal que trafega pela Avenida João Balbino eles têm por si que a preferência é deles quando na realidade a sinalização de pare ela é existente em todas as duas avenidas então quer dizer, os quatro lados aí tem que parar para fazer a conversão pela rotatória eu estou aqui com o Ronaldo aqui que é um comerciante aqui do local próximo aqui dessa rotatória o que o senhor pode ver aí o que acontece? o pessoal não respeita a sinalização? o que vocês reivindicam aí a respeito aí de um semáforo? como é que é a situação? é, o que a gente pensa é que eles podiam colocar um semáforo aí para poder melhorar, né? porque a sinalização está boa tem pare dos quatro cantos só que eles só respeitam quando o sinal está vermelho mesmo assim às vezes ainda não respeitam mas para fazer o pessoal parar e saber que tem que parar obrigatoriamente tem que ser o sinal vermelho então a gente reivindica um semáforo aí para evitar, porque acidente é quase todo dia esse acidentezinho leve que só vai para o ai aqui isso aí é para falar que é todo dia porque tem dia que tem dois, tem três tem um, é bicicleta, é carro, é caminhão é, não tem, não tem limite moto nem se fala então ... ... ... ...